Por ano, mais de 4 mil animais chegam ao centro de triagem de animais silvestres, os CETAS. Em média, 80% são aves. São animais resgatados, apreendidos ou entregues espontaneamente por pessoas que os mantinham em cativeiro. Durante fiscalização feita esta semana pela Prefeitura de Goiânia, no setor Antônio Carlos Pires, 14 periquitos foram apreendidos e o dono das aves vai pagar multa de 5 mil reais por cada animal. Outras duas aves foram entregues à ama espontaneamente por vizinhos que viram a autuação. Nesse caso, essas pessoas se livraram das multas. Aquelas pessoas que têm esse animal em casa e queiram fazer a entrega espontaneamente, só ligar para a gente também no 161 desses animais silvestres, que nossa equipe da fauna, nós temos a gerência de fauna da ama, ela vai até a residência e vai recolher aquele animal silvestre e vai trazer para este local. Outras dezenas de aves, como curiós, araras vermelhas e araras jubas, também foram apreendidas esta semana pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Uruaçu. Quando essas aves foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Uruaçu, aqui em Goiás, elas eram 18 araras juba. Hoje, elas são apenas 14, porque 4 morreram em função do estado debilitado em que elas foram encontradas, passando fome, sede, vítimas de maus tratos, com as asas cortadas e sendo transportadas em sacolas, em mochilas. Ao que tudo indica, elas foram capturadas no estado do Pará e seriam levadas para São Paulo, onde seriam vendidas. E isso é tráfico de animais silvestres. Agora, o objetivo aqui nos setas é cuidar bem dessas aves para que elas consigam voltar para a natureza o mais rápido possível. O mesmo deve acontecer com o filhote de viado mateiro e os bebês tamanduás. Eles foram resgatados depois de perderem as mães. Por enquanto, são alimentados na mamadeira. Mas já começaram a ser estimulados a caçar cupins e, no máximo em um ano, devem estar prontos para voltar ao habitat natural. E a gente consegue, felizmente, uma taxa de quase 70% de retorno para a natureza, que é uma taxa muito boa. E para onde eles vão? A gente tem áreas de solturas cadastradas. São proprietários rurais que se interessam em que a gente solte esses animais na natureza, na propriedade deles. Então, eles se cadastram com a gente e a gente pode fazer isso com qualquer proprietário. Obrigado.